Música Quando a alma sempre ousa, chega a voz do Salvador E se logo reconhece ser Jesus o seu Senhor Mas se não queremos passar, se deve dar o valor Encerro, rei Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Encerro, rei Jesus E se logo reconhece ser Jesus o seu Senhor Mesmo lucas e sabores brindos vindo dentro do céu Mas se o nome nos abençoa, que a alegria nos salvar Encerro, rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Encerro, rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Encerro, rei Jesus Amém.